Gravando ao vivo Adriano e Goiano, direto do bairro pé de manga, domingo, 10 para 7 da noite, 18 para 57, vai devagar com o Adriano, vai ter jogo, canal Siluquia do Recanto, chega aqui mais perto, chega mais perto. Errou Goiano, aí Goiano, arrocha, errou, chega mais perto, esse é o nosso locutor, Dilma, é o Dilma, fala Dilma, agora vem do Adriano, Adriano, Adriano é Goiano, direto do bairro pé de manga, Fala Adriano, é o Galvão Bueiro barrando aqui, ô Goiano, ô Goiano, você não merecia isso, mas eu acho que merecia, tá bom, tá bom, o Adriano matou, ficou de sinuca Adriano, É o canal Siluquia do Recanto, direto do Badu, pé de manga. É o canal Siluquia do Recanto, direto do bairro pé de manga, Adriano e Goiano, Adriano, é nossa turma daqui, gente bonita, gente amiga, que curte o canal Siluquia do Recanto, e o Badu, Carlos Augusto, é o Carlos Augusto lá de frente, te anima Carlos Augusto. É o canal Siluquia do Recanto, direto do Badu, pé de manga, gravando a partida entre Goiano e Adriano, é Goiano e Adriano, ô Goiano, você não jantou, não almoçou, você não jantou, não almoçou, tá muito fraco, Adriano gosta de fraqueza, É o canal Siluquia do Recanto, direto do Badu, pé de manga, é o pé de manga. Canal Siluquia do Recanto, direto do Badu, pé de manga, Adriano e Goiano, é a dupla infernal da sinuca brasileira, da sinuca do Recanto. O pessoal joga muito, hein? Ah, que bola bonita, que bola bonita. Ah, bem jogada, hein? Bem jogada, Goiano, bem jogada, hein? Errou, Goiano! Oh, mentira! Oh, Goiano! Ah, não, aí tá errado, Goiano, matou essa bola! Oh! Oh, Adriano! Oh, Adriano! Ele vai sair, vai! Será, será, será? Errou! Vixe Maria, agora, Adriano, faz o quê? Leva a boca de praga, né? O cara sempre joga, torce contra os melhores, né? Principalmente quem é pra trás de você. É o canal Siluquia do Recanto, direto do Badu, pé de manga, a Eliane me ligando, daqui a pouco eu respondo pra ela, hein? Tô respondendo, hein? Errou! Opa! Opa! Adriano! Capricha, Adriano! É o canal Siluquia do Recanto, direto do Badu, pé de manga, o Adriano e o Goiano, o Goiano e o Adriano. Ei, Goiano! Ah, não! Ah, não! Desse jeito até eu ganho! Ó, Adriano! Até eu ganho desse jogo, desse jeito, hein? Vou marcar de pertinho, ó! Pra ver a jogada do homem, hein? De perto, hein? Pertinho, hein? Segura, Adriano! Segura, não, não tem uma siluca, é? É, segura, muito cuidado! Ó, o cuidado é... É, Goiano! Ó, Adriano, agora é sorte! Não é sorte, é jogar! Mata as bolas tudo que cê ganha, senão cê perde! Aí vem! Só matar, né? Matar e ganhar! Não! É a maneira de você parar muito... Ela é mais, André, quer ter a força, Adriano! É matar duas, quer ver? É não, ela é força! É, Goiano! É, Goiano! Ó, Goiano, tu ganhou mais essa partida? Eu sou forte, é mais... Ó, Adriano, Adriano! Ele falou que é forte! Você perdeu um pouco aí! Porque é fraco! É fraco ou não? Tá bom! Obrigado, amigo! Muito bom! Muito bem jogado! Partido de... Partido de... Amanhã tá na...